Você tem fome de quê? Inicie nosso vídeo rápido de hoje criando uma visão daquilo que você quer ser e considere essa imagem como se isso já fosse uma realidade. Se você é um ator ou uma atriz e quer ser o melhor para ganhar um Oscar, trabalhe como se já fosse um indicado deste ano. Se você olha para o seu filho ou para a sua filha e quer ser o melhor pai ou a melhor mãe do mundo, já o seja desde já, desde hoje. Ou, se você quer ser a melhor pessoa, a mais motivada do mundo nas suas atividades do dia a dia, comece agora, como? Motivando outras pessoas. Seja exemplo, esteja no topo daquilo que você almeja. Agindo assim, você não precisa esperar até receber do além uma visão. Mas que você comece a criá-la, inventá-la, iniciando pelos motivos que faz você levantar da cama a cada manhã. Por algo que o mantenha com fome. Fome de vencer, fome de conquistar, fome de manter-se no alto dos seus desejos. Manter-se faminto é isso. Quanto mais cedo você criar esta visão da realidade, melhor será o caminho trilhado para suas conquistas pessoais. Quer sejam elas financeiras, afetivas, profissionais, ou simplesmente de você em paz consigo mesmo. É claro que ao longo deste caminho, você pode modificar, estabelecer outras prioridades e objetivos. Tudo bem, mas o mais importante é manter-se focado, fortalecido, manter-se com fome, faminto de você mesmo. Seja o agora. Você tem fome de quê? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.